A CIDADE NO BRASIL Se eu acordasse todo dia com seu bom dia De tanto café na cama, faltaria os xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda a arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa Com você tudo fica tão leve, até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais um pouco E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrava, o conserta É assim, tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve, até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais um pouco E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrava, o conserta É assim, tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Ouvi dizer, ouvi dizer E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi quando eu te conheci Uou, 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 uou Só vocês ouvi dizer Existe um paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi E coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer E quando a regia já era E coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir a ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abril Quero presentear Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A benção das estrelas A luz ilumina Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir a ator é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer